Item 14, processos 48.500, 11.77.2010, 07, 11.78.2010, 4.3 e 11.80.2010, 12. A alteração do cronograma de implantação e do período de suplemento dos contratos vinculados às centrais geradoras eólicas coqueiros, caju coco e burti, e outorgadas por meio da portaria MME 579, de 2010, 615 e 562, de 2010, cuja energia foi negociada no segundo leilão de energia de reserva. Diretor, relator, doutor José Júlio Rosa. Em razão do atraso na implantação da subestação Acaraú 2, instalação por onde irá escoar a energia produzida pelas centrais geradoras coqueiros, Cajucoco e Buriti foram desenvolvidas tratativas envolvendo a NEO, a ONS, os agentes responsáveis pelas usinas, no caso a Energinp, e a CHEF, de modo a viabilizar uma conexão provisória para permitir a geração dessas usinas, em função do atraso dessa conexão. Apesar da viabilização desse arranjo provisório, ficou comprometido o cumprimento da obrigação de entrega de energia a partir de julho de 2012, data de início do período de suprimento dos contratos de energia de reserva, atrelados a essas usinas. Por essa razão, a Energinp, em abril de 2012, solicitou alteração do cronograma de implantação dos empreendimentos de geração. Tal pedido foi apreciado pela diretoria nos termos do despacho 2.769, de 2012, e ficou estabelecido que a entrada de operação comercial das usinas e o início do período do suprimento dos contratos deveriam ocorrer na data prevista para a disponibilização da solução técnica provisória para escoamento de energia nessas centrais geradoras na SEA Caralho 2. Cabe destacar que, na época dessa deliberação, a data prevista de disponibilização da conexão provisória era janeiro de 2013. Por meio das cartas citadas, a Energipe solicitou nova postergação nova postergação do contrato de implantação, com o consequente deslocamento do início do período de suprimento dos contratos. Para 1º de nove de treze, para as eólicas Buriti e Cajucoco, e 1º de dez para coqueiros. Como argumento para respaldar o pleito acima mencionado, a Energipe destacou que houve atraso na emissão do parecer de acesso pelo INS e ocorreu demora na adequação do contrato de conexão por parte da CHES, evento que prejudicar a implantação do sistema de medição e faturamento, requisito para a solicitação de entrada em operação comercial. Mediante a nota 372, a SEG analisou o caso e recomendou acolher somente o pedido de alteração do cronograma de implantação das usinas, sendo mantida a data estabelecida no despacho 2769, para início do período de suprimento dos contratos, qual seja, 31 de janeiro de treze, sob a delegação que não existe, é excludente de responsabilidade. Em 11 de nove de nove, esses processos foram a mídia distribuídos. Por meio de carta 284, a Energipe ressaltou que, devido à discussão trabalhada no INS a respeito da cobrança dos encargos do sistema de transmissão, a discussão essa encerrada, com emissão do despacho 3.609, ocorreu novo atraso na implantação das eólicas, motivo pelo qual solucionou outra alteração de cronograma para 1º do 12 de 13 para as eólicas de Cajucoco e 1º de janeiro de 14 para Coqueiros. Como complementação, a Energipe apontou a pertinência de deslocar o início do período de suprimento dos contratos para as datas acima, considerar os valores declarados de sazonalidade da geração para realizar a apuração do saldo da conta de energia e adotar a sistemática de entrega de energia 2ª geração verificada da usina para o período posterior ao último quadriênio. É o relatório. Procuradoria. Traz-se aqui de pedido de alteração de cronograma e postergação do início do suprimento dos contratos, participando do 2º deilão de energia de reserva. Aqui, embora a Procuradoria não tenha se manifestado, essencialmente a questão se coloca de competência da ANEL do artigo 3º e 19 e de discricionalidade da diretoria, isso essencialmente em relação à alteração de cronograma, porque a postergação de início do suprimento, além disso, demanda também a comprovação de excludente de responsabilidade. Os argumentos trazidos pela Energinp, para embasar o seu pedido referente à conexão provisória, nessa conexão, em tese, deveria minimizar o atraso da implantação da ESE Acaraú. Teria, segundo a empresa, impedido que fosse atendida a data definida do despacho 2769 de 2002. Tal despacho, por estabelecer a concatenação entre a operação comercial das usinas, o início do período de suprimento dos contratos e a disponibilização das instalações de transmissão associada à solução provisória de conexão, motivou uma discussão a respeito do momento em que essas instalações de transmissão passaram a ficar efetivamente disponíveis para a operação. Segundo a SFG e a SRT, o transformador instalado pela Chefe para viabilizar a conexão provisória da usina foi disponibilizado em 20 de 12, para energização, a partir de 1 de janeiro de 2013. Conforme manifestado pela Energinp, um transformador por si só não representa a totalidade de uma subestação e não viabiliza uma conexão em caráter provisório. Ademais, ressalta o agente de geração que, por ser a solução provisória uma parceria entre a Chefe e a Energinp, foi firmado em 30 de 7 de 2013 o termo de encerramento das obras, o que caracterizaria, a partir dessa data, a efetiva disponibilização dos ativos de transmissão responsável pelo escoamento da energia produzida pelas usinas. No âmbito do processo 48500006221-2012-29, que tratou do pagamento dos encargos do sistema de transmissão das eólicas, ficou definida a data em que a conexão provisória ficou disponível, 30 de julho de 2013. Tal data decorre da decisão de diretoria e consta do despacho 3602. A NEO declarar nos termos desse despacho que a disponibilização da conexão provisória ocorrente 30 de julho fez com que os efeitos do despacho 2769 resultassem automaticamente na fixação dessa data, ou seja, 30 de julho, para a entrada em operação comercial das usinas e para o início do período de suprimento dos contratos firmados. Mesmo com a conexão provisória em condições de escoar a energia produzida pelas usinas, desde 30 de julho, tais empreendimentos de geração ainda não se encontram em operação comercial. Segundo a energia, o aspecto da natureza burocrata impedir que essa concatenação ocorresse, tais ser atraso na emissão do parecer de acesso à ANS, demora da adequação dos contratos de conexão por parte da CHESS, e necessidade de aguardar conclusão de processo de discussão sobre pagamento dos encargos do uso do sistema na ANEL. Tais fatores ensejariam, de acordo com o entendimento da empresa, a postergação do cronograma de implantação dos contratos de 1º de julho, de 12 para as eólicas Buritica e Jucoco e 1º de janeiro para EOL Coqueiros. Do que consta nos atos, não há elementos que comprovam que houve atraso na emissão do parecer de acesso à ANS e ou demora na adequação dos contratos de conexão por parte da CHESS. Além disso, não é razoável que a viabilização de um arranjo provisório de conexão que tem origem nessa agência tenha seus efeitos reduzidos ou menos anulados por questões de natureza burocrática. É importante observar que a ANS e a CHESS fizeram parte da engrenagem que foi concebida para tornar possível o esclamamento de energia produzida pelas eólicas, antes da conclusão definitiva das obras da ECE Carvalho II. Ademais, não merece prosperar o argumento de que a discussão sobre pagamento dos encargos de uso do sistema prejudicou a conclusão das obras dos usinos, pois tal discussão foi iniciada pela própria Energin. Uma postura diligente do empreendedor seria aquela em que o pagamento dos encargos seria feito e, após decisão favorada à ANS, os valores correspondentes seriam objeto de ressarcimento. Também merece destaco o fato de que a Energin declarou em abril de 2013 que as usinas estariam prontas desde março de 2013. Tentando o relatório de progresso das obras encaminhadas pela empresa em abril de 2013, há registro fotográfico que mostra de maneira clara que alguns aerogeradores não estavam com suas pás montadas. Ou seja, resta caracterizado que a montagem dos aerogeradores, o intrínseco à geração da empresa, a gestão da empresa, desculpe, não tinha sido concluída de modo a atender o prazo estabelecido no despacho 2769. Em fiscalização realizada nas usinas pela Arce, em 7 de julho de 2013, foi constatado que o sistema de interesse restrito das eólicas não estava com suas obras finalizadas e a montagem dos aerogeradores da eólica qualquer ainda não tinha sido concluída, motivo pelo qual a agência estadual instaurou o procedimento punitivo por descobrimento do cronograma de implantação. Portanto, não cabe afastar a data de 1.30 de julho, momento em que os ativos de transmissão associada à conexão provisória das usinas ficou disponível para a entrada em operação comercial do empreendimento de geração. Quanto às repercussões contratuais decorrentes, é relevante destacar o que se segue, em que, pese o despacho 2769 ter explicitado somente o deslocamento da data de início do período de suprimento do CERS, atrelados às eólicas, esse colegiado tem praticado, nos casos de atraso de instalação de transmissão, o deslocamento do termo final do contrato de modo a manter inalterado o prazo de suprimento. Além disso, considerando as particularidades do contrato celebrado pela Energimp, em especial a divisão do período de suprimento em cinco quadriênios, com a possibilidade de exceção de energia entre os agentes ao final de cada quadriênio, e a ausência de critérios de modulação para definir a obrigação de entrega de energia para um dia determinado do mês mostre adequado. Primeiro, definir como primeiro do oito a data de início do primeiro quadriênio do CERS, mantido inalterado o seu término, para que seja possível o caso necessário da celebração de exceção de energia para evitar penalidade por entrega de energia em montante inferior ao volume contratado. Dois, considerar para fins de apuração do saldo da conta de energia do que se trata a cláusula sexta do CERS, ao final do primeiro ano contratual, os valores declarados na analisação da geração. E, três, aplicar a sistemática do saldo de conta de energia até o final do quinto quadriênio, sendo que o período de primeiro de julho de dois mil e trinta e dois, a trinta e um de julho de trinta e três, período necessário para completar vinte anos de suprimento, deve ser adotado tratamento semelhante aos casos de antecipação do início do período de suprimento, em que o compromisso de entrega de energia era baseado apenas na geração verificada da usina. Tais aspectos deverão ser observados pela CEM na demoração da minuta do termo aditivo ao CER das eólicas. Do exposto e com base nos autos dos processos relacionados, voto pela emissão do despacho conforme minuta anexa para indeferir o pleito de alteração do cronograma de implantação e do período de suprimento dos contratos vinculados às três eólicas, sendo mantida a data limite de trinta de julho de treze para a entrada em operação comercial dessa usina, conforme o despacho vinte e sete e meia nove, observado o disposto do item primeiro do despacho trinta e seis, zero dois, de treze. Definir também que o prazo de suprimento dos contratos de energia de reserva atrelados às eólicas terá início em primeiro de agosto de treze e término em trinta e um de julho de trinta e três. E ainda, determinar a adequação dos contratos referidos no item dois, de modo a estabelecer a data de primeiro de agosto para início do primeiro quadriênio, mantido inalterado o seu término. Considerar, para fins de apuração do saldo da conta de energia que trata a cláusula sexta, ao final do primeiro ano contratual, os valores declarados em sazonalização de geração. E aplicar a sistemática do saldo da conta de energia até o final do quinto quadriênio, sendo que no período de primeiro de julho de trinta e dois a trinta e um de julho de trinta e três, deverá ser adotado tratamento semelhante aos casos de antecipação do início do período de suprimento, em que o compromisso de entrega de energia era baseado apenas na geração verificada da usina. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por indeferir o pleito de alteração do cronograma de implantação e do período de suprimento dos contratos vinculados às centrais geradoras eólicas eólica Buriti, Caju Coco e Coqueiros, sendo mantida a data limite de 30 de julho de 2013, para entrada em operação comercial dessas usinas, conforme o despacho de 2.769, de 2012, observado e exposto no item 1 do despacho 3.602, de 2013. Também definir que o prazo de suprimento dos contratos de energia de reserva, atrelados às eólicas mencionadas, terá início em 1 de agosto de 2013, termo em 31 de julho de 2033. E determinar também a adequação dos contratos referentes ao item 2 do modo 3A, estabelecer a data de 1 de agosto de 2013 para início do primeiro quadriênio e demais condições do voto do relator. Próximo.